Uma passagem de ida e volta para Miami, por favor. Do you have change for a $50 bill? Você tem troco para $50? How much is it? Quanto é? Where's the check-in stand? Onde fica o balcão de check-in? What is the departure time? Qual é o horário do voo? Which platform? Qual o número da plataforma? How do you spell your first name? Como se soletra seu nome? What's the gate number? Qual o número do portão de embarque? All passengers for flight RJ-104, please proceed to gate 13. Todos os passageiros do voo RJ-104 queiram se dirigir ao portão 13. When does the next bus come? Quando vem o próximo ônibus? What time does the next bus to Rio leave? Is there a vacancy to Volta Redonda on the 3 p.m. bus? Ainda tem lugar no ônibus das 3 para Volta Redonda. How much is the ticket to Curitiba? Quanto é a passagem pra Curitiba? Is there any cheaper way to get there? Tem outro jeito de chegar lá mais barato. A ticket to Recife, please. Uma passagem pra Recife, por favor. How long is the trip? Quantas horas de viagem? I want a round-trip ticket. Quero uma passagem de ida e volta. Is there a seat by the window? Tem lugar na janela? Is there a vacancy on the next bus? Tem vaga no próximo horário? Aisle seat or window seat? Corredor ou janela? Let's get off on the next stop. Vamos descer no próximo. Good morning. A table for six, please. Bom dia. Uma mesa pra seis, por favor. What's the special today? Qual é o prato do dia? I'll try. Vou querer. How would you like your steak? Como quero seu bife? Rare or well done? Mal passado ou bem passado? Bem passado, por favor. Bem passado, por favor. I want it medium rare. Pode ser no ponto. I'd like a mineral water, please. Uma rágua mineral, por favor. Do you have caipirinha? Do you have caipirinha? Vocês têm caipirinha? What kind of juice do you have? Qual suco vocês têm? Make as cold, please. Bem geladinha, por favor. A beer, please. Uma cerveja, por favor. Do you want box to go? Quer que embrulhe pra viagem? How long will it take? Fica pronto em quanto tempo? I'm in a bit of a hurry. Estou com um pouco de pressa. Eu sou vegetariano. Eu sou vegetariano. That looks delicious. Aquilo parece gostoso. Is it take-out? É pra viagem? Anything else, sir? Algo mais, senhor. Could you bring me another knife? Você me vê outra faca? Can you bring me another glass? Você me traz mais um copo? Can you pass the salt, please? Me passa o sal, por favor. Pass the sugar, please. Passa o açúcar, por favor. This meal is cold. Essa comida está fria. The bill, please. Pode fechar a conta. Garçom, a conta, por favor. Viter, the bill, please. May I use your telephone? Posso usar seu telefone? Can I make a collect call? Posso fazer uma chamada e cobrar? Hello, this is Charles. May I talk to Valdoyer? Alô. Aqui é o Carlos. Posso falar com o Vladimir? Is it a local call? É chamada local. Hold on, please. Só um momento. One moment, please. Um momento, por favor. He is on the phone. Can you wait on the line? Ele está no telefone. Pode esperar na linha. He has just left. Do you want to leave a message? Ele deu uma saidinha. Quer deixar recado? Hello, extension 4243, please. Alô. Ramal 4243, por favor. Can you transfer me, please? Você pode me transferir, por favor? He is not in at the moment. Ele não está no momento. Do you want to leave a message? Quer deixar recado? Can you take a message? Pode anotar recado? May I take your message? Posso anotar algum recado? No, thanks. I'll call again later. Não, obrigado. Eu ligo mais tarde. Hello, I'd like to talk to the manager. Alô. Eu queria falar com o gerente. Who would like? Quem gostaria? Hello, is the Sergeant Nunes in? Alô. O Sargento Nunes está. Hold on a minute. I'll call him. Só um minuto. Vou chamar. What's your name, please? Qual é o seu nome, por favor? Hello, may I talk to Martha? Alô. Posso falar com a Martha? Tell him it's Marcello's friend. Diz a ele que é o amigo do Marcelo. Hello, may I talk to Ed? Alô. Posso falar com o Edilson? She's on the phone. Can you wait on the line? Ela está no outro telefone. Vai esperar na linha. You're talking to him. Está falando com ele. Which number did you dial? Que número você discou? It's him. Can I help you? É ele mesmo. Pode falar. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Aqui é do 123, 456, 7, 8, 9, 0. Sorry, wrong number. Desculpe. Foi engano. Not a problem. Sem problemas. Wrong number. I'm sorry. Número errado. Desculpe. What time will he come back? A que horas ele volta? Can you tell me when is she back? Pode me informar quando ela volta. Do you know what time she will be back? Sabe que horas ela vai voltar? It's ringing, but nobody is answering. Tá chamando, mas ninguém atende. Pede a ela pra me ligar de volta. The line is busy. A linha tá ocupada. Can you peek louder, please? Pode falar mais alto, por favor. I've just called. It's busy. Acabei de ligar. Só tá dando ocupado. Could you please speak a bit louder? Pode falar um pouquinho mais alto. I've been calling, but I can't get through. Só chama, ninguém atende. The call fell through. Caiu a ligação. Good luck. Boa sorte. Have a nice trip. Boa viagem. Bon appétit. Bom apetite. Have fun. Divirtam-se. I hope you get better. Estimo melhoras. Be careful. Tome cuidado. Happy birthday. Feliz aniversário. Happy new year. Feliz ano novo. Same to you. Igualmente. Merry Christmas. Feliz Natal. I'm sorry for your loss. Meus pêsames. Congratulations. Meus parabéns. Can I give you a hug? Posso te dar um abraço? Bless you. Saúde. See you later. Até logo. See you tomorrow. Até amanhã. Till next time. Até a próxima. Have a nice weekend. Bom fim de semana. Goodbye. Tchau. In the evening. À noite. In the afternoon. À tarde. Now. Agora. Some years ago. Alguns anos atrás. A couple of days ago. Alguns dias atrás. Tomorrow. Amanhã. Tomorrow morning. Amanhã de manhã. The day before yesterday. The day before yesterday. Ante ontem. Before. Antes. Sometimes. Às vezes. Early in the morning. Bem cedinho. In a couple of weeks. Daqui a duas semanas. In the morning. De manhã. After the concert. Depois do show. Every now and then. De vez em quando. The day after tomorrow. Depois de amanhã. Every other day. Dia sim, dia não. Tonight is the night. Esta vai ser a noite. A long time ago. Há muito tempo atrás. Today. Hoje. Next Sunday. Domingo que vem. This morning. Hoje de manhã. I'll talk to you later. Nos falamos mais tarde. Hoje em dia. Hoje em dia. Last month. Mês passado. Very late. Muito tarde. In spring. Na primavera. Next week. Na próxima semana. Next time. Na próxima vez. On Christmas Eve. Na véspera do Natal. It snows in winter. No inverno neva. In autumn the leaves are beautiful. No outono as folhas ficam lindas. In the fall it gets cold. No outono es fria. In the summer we go to the beach. No verão, vamos à praia. Never give up. Nunca desista. Last year. No ano passado. Last night. Ontem à noite. A bit later. Pouco tempo depois. Some days before. Poucos dias antes. Last Saturday. Sábado passado. Last week. Semana passada. Next week. Semana que vem. Two weeks ago. Semana retrasada. Three years ago. Três anos atrás. Há expectativas. Tchau, tchau.